Vem cá, a gente tá me dando um pedido Galerinha, pra gente começar essa festa Da Larissa Vamos começar com uma contagem regressiva Bem alto, vamos lá pessoal Cinco, quatro Três Dois, um Parabéns Larissa, você está recebendo Uma loucura de amor Uma salva de palmas pra Larissa O meu desejo não tem fim E Larissa, quem está te dando esse presente Com muito amor e muito carinho Mereço uma salva de palmas De toda sua família e amiga E pra eles, Angela Nosso contato pelo Flamengo Obrigada, querida, que falou em nome de toda a galerinha Uma salva de palmas pra Elisângela, pessoal Todo mundo pertinho dela, pessoal Larissa, queria te dar os parabéns Não é seu aniversário Mas te dar os parabéns por ter família Amigos verdadeiros ao seu lado Essa noite Te desejando toda a felicidade do mundo Te desejando tudo que há de melhor Né, pessoal? Essa é uma festinha pra você Pelo que eu entendi De despedida, não é? Que você vai pra... Rio Grande do Sul Parabéns Parabéns mesmo, viu? Uma salva de palmas pra nossa homenageada E a Elisângela falou assim Queremos que ela vá embora com uma lembrança especial Então eu estou aqui pra demonstrar todo o carinho Amor, admiração e respeito Que essa família e amigos sente por você Então parabéns, felicidades E espero que você aproveite Tudo que você vai ver e vai ouvir Porque está sendo feito com muito carinho Viu? Essa família te ama muito Então parabéns E eu vou começar essa homenagem pra você, Larissa Lendo uma cartinha Em nome de todos Porque tem amigos que fazem parte da nossa família A gente considera como família Então vou usar no geral Família Então vou ler uma cartinha Espero que você receba com muito carinho Galerinha, todo mundo pertinho dela Pra ela se sentir abraçada com vocês E se a Larissa for desmaiar Vocês estão pertinho dela Todo mundo pertinho dela Isso E o recadinho que mandaram pra você é esse, Larissa Hoje, Larissa Esse dia tão especial para você Gostaríamos que soubesse Que o dia também é muito especial para nós Porém Do outro lado também é um pouco triste Porque nós não teremos você Porque nós teremos você conosco Mas Agora com esse negócio de zap e face, né Vamos se ver todo dia E nos falar todo dia Você é uma menina especial Carinhosa Dedicada Parabéns pelo seu esforço Saiba Saiba que mesmo longe Essa sua família Estará sempre torcendo pela sua felicidade E com você Em nosso pensamento E no nosso coração Você é essa menina meiga Inteligente Muito especial Muito especial e muito querida Digna de uma loucura de amor Parabéns, querida Nós Torcemos pela sua felicidade Parabéns Vá com Deus Uma salva de palmas para ela, galera Galera, eu vou contar com a participação de todos nesse momento Todo mundo pertinho dela Todo mundo com a mão pra cima Cantando pra Larissa Assim, ó Balançando os braços Pra lá e pra cá Vamos lá, pessoal Assim, ó Todo mundo Larissa Todo esse carinho é só pra você, querida Tá bonito, família E não há nada Cantando, galera Vamos lá Pessoal, só vocês cantando pra Larissa Tem óculos Só vocês E explicar O que é grande O que é amor O que é amor O que é amor Parabéns, Larissa Galera, agora eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser desejar felicidades Para Larissa Deixar o depoimento Eu sei que ela vai me... Vem, quem é? Como é seu nome? Érica Uma salva de palmas para a Érica Ai, meu Deus Linda Desejo de um dia ótimo na tua vida Essa é uma menina maravilhosa Meiga Sincera Honesta Guerreira Você é guerreira, viu? Você é guerreira Você sabe disso Que você Cresça Que você cresça E você Lute pelos seus obstáculos Da sua vida Eu te desejo tudo Tudo de melhor na tua vida Que você cresça No meu amor Seu amor Gente, eu sou nervosa Desculpa Que você cresça E que você continúe Essa menina maravilhosa Que você é Eu desejo tudo de bom na sua vida É isso aí Eu vou chamar a Beca Eu vou chamar a Beca Vem cá, Beca Vai lá, Beca Vai lá Vai lá Vai lá Olha pra sua filha, Beth Fala o que vem no coração Vai chorar, hein Filha Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Por todo o caminho Que você traçar Daqui pra frente Que amor Senhor Vem estar Sobre a sua vida Porque eu creio Que Deus Não me dê Uma simples filha Mas Deus Me dê Uma benção Que é você Larissa Deus te abençoe Amém Eu queria chamar você Com a camiseta do Corinthians Vem aqui Eu quero chamar o chinão Eu só chamei ele, pessoal Porque ele está com essa camiseta do Corinthians Não é a última Como é seu nome? Uma salva de palmas para o Caritas Bom, desde já, né? Quero agradecer a participação de todos aqui Familiares Tios Avós Estão sempre presentes na vida dela, né? Que é algo que a gente sempre determina A gente sempre busca a Deus Para que eles venham crescer Para que eles venham ser Alguém na vida, né? E ela não é diferente Ela desde que Veio do ventre da mãe dela Eu sabia que Deus ia brilhar na vida dela E eu tenho todo o carinho Toda a gratidão Né? De todos Não só de mim Mas de ter o orgulho de poder Fazer parte da vida dela É... Torcer pelo sucesso dela Eu sei que ela me viu muito a Deus É difícil para mim falar O quanto eu amo ela O quanto ela é especial Mas eu sei que aonde ela estiver Deus vai estar aguardando Vai estar abençoando Cada passo Cada caminho da vida dela E o que a gente tem para dizer para ela É que nós te amamos muito Torcemos muito por você Estaremos de braços abertos Para te receber Tá bom? Um beijo Seu tio que te ama Que está sempre com você E... Vai Corinthians! É a nova ferida! Vai Corinthians! É a nova ferida! É a nova ferida! É a nova ferida! Não sou gay, pessoal? É desejar um feliz... Tia! Deixar um depoimento pra Larissa Quem vai ser o próximo? Tia! 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 Ela chegou pra gente Ela falou assim Não me expõe Nem fala de... Nem fala sobre o meu nome Mas não teve jeito, né? Você viu o coral Olha pra Larissa e fala que vem no coração Se eu começar a falar, eu vou chorar Então é assim Ela sabe o quanto eu a amo O quanto eu torço por ela Deus no céu e a Larissa na terra Eu torço muito por você Compro briga por você Você sabe o quanto eu te amo Enquanto eu luto por você O que você precisar lá fora Lá onde você estiver Pode contar comigo Você sabe que eu não tenho Eu arrumo E sei lá Eu te amo Você é minha sobrinha Minha filha É... Tudo que... Você já sabe que eu sinto por você Né? Então são nossas confidências Nossas conversas Que eu não preciso expor Que... Você sabe de tudo Mas... Eu pedi pra que não fosse divulgado meu nome Que eu não gosto E... É assim Tô pronta pra tudo que deve Precisar de mim Eu não tenho Vamos fazer maquinha Vamos vender chus Vamos vender geladinho Vamos fazer tudo que for possível Mas... Você vai estar sempre amparada Tá? Porque vai ter uma hora Que você vai sentir a falta da família Tá? Essa bagunça que... Ninguém gosta Mas todo mundo gosta Ao mesmo tempo Que ninguém tem Que sente falta Dessa família grande Que a gente tem Com os trancos e barrancos E... Pode contar comigo Tá? Você sabe que eu não tenho Mas eu arrumo E sei como conseguir Pra te ajudar Pra você almejar o seu sucesso Que é só o que tá por vir Aqui eu sei que as lutas virão Mas você é guerreira Você é decidida E você tem um propósito E você vai conseguir Ou melhor Já conseguiu Difícil já foi O restante é só alegria Porque você é decidida E óculpa Aéä! Viabal! 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 Viva! 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 Uma salva de palmas para a dona Lúthurs! Ela veja bonitinha, não conhece aquela senhora de capim de bolo? Que bonitinha! Olha pra Lúthurs! Larissa, em primeiro lugar, Jesus te ama, te ama e ama todos nós. Então, eu agradeço. Sendo pessoal, com a caminha que estão aqui todos, e desejo um abraço e uma boa viagem para você, que Deus abençoe você. E todos aqui que estão... Parabéns. Estamos aqui presentes, toda família, toda família, e convidados que foram convidados, todos aqui com nós. Então, eu agradeço a todos e a minha neta, a linda, que veio aqui cumprimentar. Tia! 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 Vem, tia. Como é, Celoni? Uma salva de palmas para Eliane e Elifate Tia Elifete Tia Elifete Eu como eu falei para minha sobrinha Eu não tenho muito contato com ela É mais oi, oi, oi Mas eu tenho bastante Eu não esperava essa menina Uma porcelana De repente quando eu soube que ela ia para uma faculdade E ela já tinha lutado várias vezes E conseguiu, eu chorei muito Falei, meu Deus, essa menina se transformou de uma porcelana Ela virou uma pedra muito bem cuidada E assim, tudo que eu desejo para ela É o que eu queria para os meus filhos O melhor E o melhor que Deus deu para ela Então Deus dá para ela E assim, Deus dá para todos E assim, por onde ela quer que vá Ela vai brilhar Ela vai brilhar e cada vez mais E cada vez mais eu torço por ela Ela pode contar, comigo Eita Ela é uma princesa, ela é uma deusa, ela é uma guerreira. Deus abençoe você, tudo em bom na sua vida, que você seja uma boa doutora, em nome de Jesus, em primeiro lugar. Eu sei que você vai ser carismática na área de pediatria, que é o que você quer. Não precisa nem falar, né? E o resto Deus cuida, tá bom? Só isso. Deus abençoe você, toda a sua família e a nós que lutamos por você e almejamos todo o bem na sua vida. Amém? E nós te amamos muito, muito, muito. Amém. 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 Eu queria chamar a prima do ela, Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Vem, Ana. Bom, Lari, eu já falei pra você, você é um orgulho pra nossa família. Assim, lendo o seu texto no Facebook que você postou, a gente sabe de toda a sua luta. E você tá desmistificando tudo que todo mundo fala contra, né? Hoje você tá indo pra uma universidade federal, vindo de escola pública, você tá indo fazer seu curso de medicina. Então, assim, não desista. Dificuldades você terá e muitas. Porque a vida é feita de dificuldades. Acredito que se fosse muito fácil, você não valorizaria tanto. Então, assim, o que a gente pode falar pra você é que você pode contar com toda a família. Sempre, em todo momento da sua vida. E Deus vai abençoar a sua vida, vai dar tudo certo. Porque você é uma pessoa de Deus. A sua família foi formada com base em Deus. Então, assim, os pilares estão formados e firmes. E toda dificuldade, tempestade, que chegar perto de você, pode ter certeza que você vai vencer. E a gente tá aqui torcendo pra você. Que Deus te abençoe. A gente te ama muito. E pode contar com a gente. Infelizmente, não vai ser pra cirurgião plástica, né? Que nem a família queria. Fala, torcida. Mas que seja pediatra, né? Que também tem muito fim pra cuidar. Então, felicidade. Eu quero chamar a Larissa agora. Vem aqui, Larissa. Pessoal, uma soma de palmas para a Larissa. Larissa, olha pra sua família e amigos. A Larissa que está aqui nesse momento. Se despede deles. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Apresentando todas elas, tá? Ah, meu Deus do céu. Bom, eu felizmente pude participar um pouco dessa caminhada. E soube o quanto foi difícil, o quanto foi árduo e quantas vezes você pode desistir e nem por isso você desistiu. Eu presenciei, eu estava e de alguma forma eu também senti a dor. Hoje as dúvidas ainda continuam e vão continuar por muito tempo. Mas só do fato de você alcançar o seu objetivo de pelo menos estar numa faculdade e fazer o curso ao qual você sempre sonou, já é um grande avanço. Como eu disse, realmente, não os obstáculos ainda estão por mim, como vários disseram. Mas o que te motiva, o que te dá força, vai ser, e sempre será, muito maior que tudo isso. E sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Gente, eu não consigo nem falar. Eu tô muito emocionada, eu não esperava tudo isso de verdade. E, assim, hoje é um momento de muita alegria, mas também, de certa forma, é tristeza. Porque parece que agora a minha ficha tá caindo, de que eu vou ter que ficar longe de tudo, de todos. Porque eu sempre amei e convivi e não vai ser fácil, mas o que vai ficar é a saudade, o agradecimento enorme por cada um que tem me apoiado, tem me ajudado e tem sempre me motivado para que esse sonho se tornasse possível. Eu vou sentir muita, 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 muita falta de toda essa bagunça, dessa loucura que é ter uma família tão grande, ter pessoas tão especiais na minha vida. E eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer a cada um e falar que eu vou sentir muita falta, muita falta mesmo. Mas que sempre que eu puder, eu vou estar presente na vida de cada um, seja através de um abraço, de uma mensagem. E eu só tenho a agradecer, agradecer mesmo e dizer que eu amo vocês, eu vou sentir muita falta, muita falta mesmo. Marissa, vai lá juntinho da sua família. Pessoal, agora eu vou colocar uma música em um de cada vez, vai dar um beijo e um abraço na Larissa, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá pessoal, um de cada vez. V vem lá. Vamos lá. Wexé que chega. É Davi. Obrigado.